Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e eu vou estar gravando mais um vídeo aqui concernente à questão da crítica textual em si. Eu tenho uma observação muito interessante a ser feita, que é por que nós não utilizamos pais da igreja como fonte primordial, primária? Você nunca deve usar um pai da igreja primariamente para a reconstrução textual. O que acontece? Sempre que você pegar, por exemplo, o Novo Testamento Grego, 5ª edição revisada, ou o próprio texto majoritário, texto majoritário, com o Ivo Bruno Arnaldo Piker, em Piker, em Família 35, você vai ter uma ênfase no texto grego. Por que no texto grego? E não em pais da igreja. Bom, vamos lá. Primeiramente porque o Novo Testamento foi escrito em língua grega. Então, as cópias que nós temos, que são cópias do autógrafo, ali basicamente, a carta de Paulo foi escrita em grego, o Deus foi escrito em grego, o Apocalipse foi escrito em grego. Então, as cópias que foram copiadas, elas estão na língua grega. Então, você vai ter uma cópia, duas cópias, três cópias, quatro cópias, cinco cópias, na questão da transmissão do texto. Então, as cópias em grego, elas sempre vão ser prioritárias para a reconstrução textual. Sempre. Então, o que acontece? Quando você vai falar de variante textual, análise crítico-textual, primeiramente você tem que sempre ir ao texto grego. Você não pode pegar, por exemplo, uma versão antiga. E aí eu falo por quê? Por que você não pode reconstruir um texto grego, você fazer uma reconstrução textual, em cima apenas de uma versão antiga, ou usá-la é uma versão antiga, ou um pai da igreja, como fonte primária? Vamos ter o problema seguinte. Quantas versões em língua portuguesa você tem? Vamos pegar aqui. Quantas versões em língua portuguesa você tem? Compreende? Quantos métodos de tradução, quantos estilos de tradução foram utilizados para traduzir em língua portuguesa o texto? Então, você utilizar uma versão bíblica, seja ela, vamos lá, em português, para reconstruir o texto em grego, seria um pouco complicado. Você tem essa complicação, porque uma língua tem palavras únicas, existem traduções que não são feitas de maneira clara. Eu estou pegando aqui, num momento em que você não tinha um dicionário prontinho, igual nós temos hoje. Então, eu estou falando de primeiro século, segundo século, terceiro século, em que o cara ia fazer uma tradução de um texto, ele tinha que usar a memória. Às vezes, ele não tinha um dicionário pronto. Nós temos aqui, eu tenho aqui alguns dicionários de grego, de hebraico, de francês, de inglês, que ajudam na tradução. Mas aí, eu preciso da palavra, está lá. Mas, antigamente, você não tinha isso. Não era fácil você ter catalogado todas as palavras. Então, você tinha um problema. No tocante, é uma tradução. Fora que você tem. Vamos lá, eu vou usar a Vulgata Latina para reconstruir o meu texto grego. Se você pegar a Vulgata Latina e dar ênfase para a Vulgata Latina, você não está falando de uma Vulgata. Você está falando de mais de 8 mil cópias da Vulgata. E uma porrada de versões diferentes umas das outras da Vulgata e da Vetus Latina. Estou colocando aqui até a Vetus Latina no mesmo barco. Então, aí, quando você vai reconstruir, por que você vai utilizar determinada Vulgata? Prove por quê. Está entendendo? Então, você vai ter um problema muito sério. E no tocante, por exemplo, há um pai da igreja, se eu for embasar minha leitura apenas porque aquele pai da igreja traz, eu vou ter um problema muito sério. Mas você fala assim, que problema é esse, Adolfo? Vamos lá. Se você pegar os pais da igreja, nem sempre eles citaram o texto da maneira como o texto bíblico está. Às vezes, eles fazem referência, alusão, puxa de memória. Entende? E aí, o que acontece? A citação, você percebe que ela é uma citação do texto bíblico, só que você não sabe como que ele lia o texto bíblico mesmo. Você tem o texto grego e você tem o pai da igreja que cita o texto como ele lembra. Só que como ele lembra está um pouquinho diferente. Como aqui? Então, como é que é? Eu vou ficar com o que o pai da igreja lembrou ou com uma cópia direta do texto grego? Então, você percebe que um pai da igreja vai ser sempre secundário na reconstrução textual. Os problemas com as várias versões bíblicas, versões antigas também, e até versões modernas, sempre vão ser secundárias para a reconstrução textual. Entende? Então, o que acontece? Eu quero contextualizar. Por que que, vamos lá, o Novo Testamento Grego e o Interlinário Analítico do Zanusser Hodges aqui, esse aqui vendido pela editora Cultura Cristã, ele utilizou apenas os manuscritos gregos. Por que que eles utilizaram apenas os manuscritos gregos? Primeiro, porque foi uma obra muito grande. Tipo, você pegar e reconstruir o Novo Testamento Grego não é uma coisa fácil. Então, eles não tinham muito suporte. E o que que eles fizeram? Eles deram prioridade para simplificar. Então, o que que eles fizeram? Simplificaram alguns aparatos críticos, analisaram algumas obras. E aí, eles foram lá e desenvolveram o Novo Testamento Grego. Eles não teriam tempo e nem cabedal de olhar em cada versão antiga, síriaco, cópita, etíope, armênia. Eles não teriam latim, eles não teriam tempo para fazer isso. Eles não teriam nem mão de obra para isso. Então, o que que eles fizeram? Utilizaram primariamente aquilo que é usado para reconstrução textual. o Novo Testamento Grego. Eles utilizaram a evidência do Novo Testamento Grego. Ponto. Acabou aí a discussão. Aí, você vai para o grupo Kering, ele também segue pelo mesmo caminho. Ele pega aquilo que é prioritário. Ele vai pegar os manuscritos gregos, ele lendo a família 35, ele ajudou a construir o Novo Testamento em linha majoritária. E ele percebe que tinha um grupo de manuscritos gregos ali que eles tinham uma peculiaridade. E aí, ele começa a observar essa peculiaridade e ele percebe que essa família dava para trabalhar em cima. Aí, ele desenvolve e ele nomeia essa família. Ele nomeia essa família de família 35 para facilitar a pesquisa. Aí, ele desenvolve o Novo Testamento Grego dele embasado nessa família. Aí, você tem o Novo Testamento Grego embasado nessa família. Se você pegar, eu acho que ele cotejou uma porrada de manuscritos para fazer esse Novo Testamento Grego. Ele cotejou e olhou o manuscrito palavrinha por palavrinha para inserir aqui. E o que acontece? Eu pergunto. E o Burp Kerg, ele sabe grego. Ele sabe muito bem grego. Ele trabalha com o texto. Ele tem a maior biblioteca de grego aqui da América do Sul, pelo que eu sei, de manuscritos impressos ali. Ele tem. Se alguém tiver uma outra biblioteca maior que a dele, eu não sei. Mas, ele tem uma grande biblioteca lá. E ele é especialista em grego. Só que eu já não sei dizer o conhecimento que ele tem de latim, cirico, copta, armênio. Entendeu? Eu não sei dizer o conhecimento que ele tem dessas versões. Então, o que acontece? Essas versões, por serem secundárias e o grego ser prioritário, ele priorizou o texto em grego. Talvez, futuramente, surja algumas pessoas que trabalhem com o texto majoritário, que sejam majoritárias, que se especializem no latim, que se especializem no cirico, que se especializem no armênio, que se especializem e venham a contribuir. Ou até pessoas mesmo de outra linha, seja da linha eclética ou da linha recebida, que venham a somar no aparato crítico tanto da família 35 quanto do interlinário majoritário. até atualizar essa obra aqui. Você já tem atualização pelo Robson Pierpoint. Atualizar, adicionar no aparato crítico informações concernentes à paz da igreja e versões antigas. Mas por que que foi utilizado e é utilizado qualquer um para reconstrução textual? O texto grego. Por que o texto foi escrito em grego? O texto foi escrito pelo apóstolo, apóstolo João, apóstolo Mateus, foi escrito por Lucas, foi escrito por Pedro. Não foi escrito por Atanasio, não foi escrito por Cipriano, não foi escrito por esses caras. Esses caras, eles vieram depois do texto e muitas vezes eles lembravam do texto interpretando ele. E muitos deles liam o texto não na língua grega direta, mas sim na língua latina, que já é uma tradução, já liam na língua cópita, que é a tradução, já liam em outras traduções. E aí, a gente sabe que para trabalhar com o texto, numa língua é uma coisa. copiar um texto do grego para o grego é uma coisa. Você pegar um texto do grego e traduzir para o português, traduzir para o latim, traduzir para o cópita, traduzir para o armênio, traduzir para o ciríaco, é complicado, porque, por exemplo, em ciríaco você vai ter pelo menos uma meia dúzia de versões. E aí você vai ter pelo menos uns quatrocentos ou quinhentos manuscritos em ciríaco, que é o aramaico. Aí o cara tem que adquirir essas obras, tem que ter conhecimento de causa para poder falar sobre elas. Só que se você tem um texto grego, você vai no texto grego, você vai na fonte. Entendeu? Então o texto grego ele sempre vai ser priorizado. Aí você pega, por exemplo, vamos pegar aqui os ecletões, os ecletãs, o pessoal que é eclético. No Novo Testamento Grego, quinta edição revisada, por exemplo, eles enfatizam o texto grego. Por mais que ele se baseie uma hora se baseie no sinaítico, outra hora se baseie mais no Vaticano, uma hora discordem do Vaticano e no sinaítico, a ênfase do estudo deles vai estar geralmente e sempre dentro do texto grego, porque o texto grego é prioritário. Primeiro se cita papiro, depois se cita uncial, depois se cita minúsculo, para depois mencionar lecionário, para depois mencionar a versão antiga, para depois mencionar a paz da igreja. Agora, vamos lá, se eu for dar ênfase à paz da igreja, vamos lá, eu vou enfatizar aqui os pais da igreja para reconfusão do textual, independente do texto grego. Se eu fizer isso, eu posso concorrer a alguns problemas. Por quê? Será que o que o cara, o pai da igreja está lembrando ali foi realmente, foi realmente daquele jeito que ele lia ou ele simplesmente interpretou ou escreveu de maneira interpretada? Segunda coisa, nós temos as obras dos pais da igreja de maneira completa, nós temos estudos aprofundados, conhecimento de causa sobre os pais da igreja? O que você está dizendo, Adolfo? Será que, por exemplo, algum pai da igreja não foi adulterado ao longo do tempo? Pode ocorrer isso. Será que, vamos lá, eu estou lendo o pai da igreja aqui em língua portuguesa, ou eu fui lá ler ele em latim, ou fui lá ler ele em grego. Quantas cópias antigas daquele pai da igreja nós temos? Por quê? Você tem a datação do pai da igreja no século IV, mas talvez o documento mais antigo daquele pai da igreja é o século VIII, século IX. É mais ou menos o que acontece com o Didaquer. Se você for pesquisar a história do Didaquer, ele é datado do ano 90 do primeiro século. Só que se você for pegar o documento mais antigo citado pela quinta edição realizada, é segundo século. É quase 100 anos depois. Entendeu? Então, você tem um lapso de 100 anos, é pouco para um manuscrito. Então, ainda a gente leva em consideração isso aí. Porém, mas vamos lá, vamos pegar um pai da igreja do segundo século. Só que aí, você vai pesquisar lá no aparato crítico, você vai pesquisar no Novo Testamento Grego, você vai pesquisar a história desse pai da igreja, você vai ver o documento do escrito dele, ele é datado do sexto, século do século. Então, você tem esses problemas, além do próprio pai da igreja interpretar o verso bíblico, entendeu? Então, quando você fala de crítica textual, você fala de reconstrução textual, você enfatiza o texto grego. Sempre o texto grego. Um crítico textual que enfatiza em uma versão antiga, em detenimento de um texto grego, é complicado. Porque você tem lá, vamos pegar a maioria dos manuscritos que vem lá da região bizantina. O grego na região bizantina foi falado até 1453. O grego foi língua no Império Bizantino até 1453, quando o Império Bizantino caiu pelos otomanos. E o texto grego foi copiado na sua língua original por pessoas que liam o grego ali, ao longo de 15 séculos. Aí, para que eu vou buscar uma leitura, vamos supor, num pai da igreja em latim? Entendeu? Compreende? Por isso que eu, como majoritário, enfatizo o texto bizantino. Porque o texto bizantino você tem o grego sendo a língua oficial ali por muitos séculos. Até próxima da criação da imprensa, que aí, depois disso, você teve estudiosos que fugiram do Império Bizantino que caiu, foram para o ocidente e trouxeram um ressurgimento do estudo do grego. E aí, você tem um ressurgimento do estudo do grego por causa da queda do Império Bizantino. E com isso, eles levam manuscritos, você tem também a questão da própria cultura e tal. Então, isso influencia tremendamente. Então, existem esses fatores que levam em consideração, que a gente tem que levar em consideração, a reconstrução do texto grego. E nenhum crítico textual, nenhuma pessoa que estuda crítica textual com serenade, ela vai enfatizar uma versão antiga em detrimento de um texto latino. Como é que a gente vai utilizar um pai da igreja ou uma versão antiga? Como é que a gente faz isso? Como é que você vai fazer isso? Vamos lá. Você tem o texto grego. Você tem um problema no texto grego. Quem são as testemunhas do texto grego? Ah, de um lado está o texto egípcio, do outro lado está o texto bizantino. Vamos buscar mais evidência documental. Pai da igreja tal mencionou o verso de que maneira? Ah, ele ficou para o lado egípcio. Acontece muito dos pais da igreja ficarem ao lado do texto egípcio, do sinaítico e do Vaticano. Ih, rapaz, se você ler o aparato crítico, quem lê o aparato crítico vai perceber isso claramente. Muitas leituras, os pais da igreja ficam com o texto egípcio. Algumas horas, alguns pais da igreja ficam com o texto bizantino. Mas tem hora que o mesmo pai da igreja uma hora concorda com o texto egípcio e daqui a pouco ele discorda do texto egípcio e concorda com o bizantino. Ou tem hora que ele discorda dos dois. Você tem essa problemática de aparato crítico, mas sem problema. Então o cara vai olhar o quê? O texto grego. Você tem uma variante no texto grego. Então primeiramente você olha os manuscritos. Então a ênfase, opa, a leitura se encontra aqui e se encontra ali. Se encontra no texto egípcio e se encontra no texto bizantino ou outra leitura. Vamos pegar os pais da igreja. Então vai lá mencionar tal pai da igreja apoia tal leitura. Então coloca aquele pai da igreja lá. Por quê? Se o pai da igreja é do século IV, ele possivelmente lia o texto daquela maneira e você já tinha aquele texto pelo menos no século III. Entendeu? Então você tem essa importância. Ah, mas é porque o pai da igreja é do século III que eu vou colocar essa leitura e vou dizer que ela é verdadeira? Aí eu tenho que manter minha cautela. Se não tem nenhum texto grego ou uma quantidade desconsiderável de manuscritos gregos que tragam essa leitura, eu vou ficar com o pé atrás. Estou falando agora com base com o majoritário. Mas um eclético, opa, não é porque esse pai da igreja disse isso aqui que eu vou seguir ele. Eu primeiro fico com o texto grego. Então, você vai ter e fora aqui, vamos lá, ah, tal pai da igreja cita. Deixa eu pegar aqui primeiro a João 5,7. É um texto que eu gosto de usar muito como exemplo porque se você vai no texto grego, a grande massa bizantina, a grande tradição bizantina de manuscritos, eles não trazem a forma joanina, o texto como ele é conhecido através do texto, o texto do Receptos, muito conhecido através do texto do Receptos. Eles não trazem. E aí quando você pega, por exemplo, se você pegar aqui o aparato crítico da quinta edição revisada, se você pegar a quinta edição revisada e olhar o aparato crítico, você vai ver que no próprio aparato crítico os pais da igreja que são citados aqui, eles vão citar de maneira variada. As versões antigas vão citar de maneira variada como a joanina. Os pais da igreja vão citar de maneira variada como a joanina. Então, você não tem uma unificação dentro da tradição latina. Outra coisa, essa é uma leitura que ela se encontra lá no quarto século pelos pais da igreja. Mas, sai da questão latina, vai para a versão cópita. Você não tem. Eu olhando aqui, tem uma, vamos lá, Martirontes, Pneuma Torraima, o texto do jeito que ele está, em lugar nenhum. Você tem a Vugata, Serica, cópita, omite. Então, vamos lá. você não tem uma versão cópita, por exemplo, que traga a comagioanina. Então, isso é um problema de variação, um problema de interpretação só dos pais latinos. Aí, você pega os manuscritos gregos, todos eles omitem, tanto egípcio quanto bizantino, os manuscritos mais antigos e a grande massa de manuscritos. E isso aqui, eu estou falando de dois pontos da verdade de Burgon, de Hamburgo. Então, quando você pega isso, aí você olha para os pais da igreja e eles estão todos variantes, estão todos variáveis, tanto as Vugatas quanto os pais da igreja em si, você para e pensa, será que esse texto, ele foi uma tradução do texto grego ou ele foi uma interpretação? Como é que é? Que negócio acontece? Porque o texto, a maior parte dos manuscritos gregos não trazem. Os mais antigos não trazem. Mas você tem, no lado latino, no lado latino, pais da igreja trazendo com muita variação. O que eu concluo? Que esse texto é original? Ah, porque eu sou trintariano e eu tenho que aceitar o texto? Não. Não estou falando de doutrina. Estou falando do texto. Espera aí. Se só os pais latinos e não os pais de toda a região, porque o próprio Burgon ele fala de distribuição, de variedade da evidência ou catolicidade, variação mundial. antiguidade, primitividade, conceito e número. Você tem número, variedade e evidência. Então, você tem uma... Você tem esse texto apenas pelo lado latino e não por todos os pais da igreja, você vai ter problemas. Opa, então, é uma variante que surge no meio latino e não no meio grego. O quê? Porque o grego não traz. A grande massa bizantina não traz. A grande maioria dos manuscritos. Entendeu? Então, eu pego ela como exemplo porque ela é muito fácil. Ela é muito fácil. Ah, mas tem um manuscrito grego lá do século XVIII. O século XVIII é pós-imprança. Já é influenciado pelo TR. O manuscrito lá do século XII. Beleza. Um manuscrito do século XII. Mas e o que a gente faz com toda a massa bizantina do século X, do século IX, do século XI, que não trazem a leitura? Aí eu vou para a antiguidade do texto. Como que eu faço com o Sinaítico e o Vaticano? Porque eu não concordo com eles, mas devido a essa antiguidade a gente tem que levar em consideração. Eles não trazem. Como é que eu faço? Entendeu? Agora eu vou enfatizar os pais da igreja latina para reconstruir esse texto. Só que se eu uso os pais latinos para reestruturar esse texto, por que eu não devo usar os pais latinos para estruturar outros textos? Aí, meu irmão, aí quando você pega isso, aí você vai ter que esquecer o texto grego e enfatizar a versão latina. E aí você vai ter mais de 8 mil manuscritos latinos e você vai ter uma variação imensa nas traduções latinas para reconstruir o texto. E aí você vai ter outro problemão. Um problema maior do que simplesmente olhar o texto grego do qual é a cópia da língua, é a cópia na sua língua original, que é prioritário. Entendeu? Então, basicamente é isso aí. Basicamente é isso aí. A gente caminha de acordo com a evidência. Vamos lá. Amanhã, amanhã, Adolfo, apareceu um manuscrito do século IV ou do século III, um papiro que trouxe a coma joanina. Meu amigo, as coisas vão mudar. Aí as coisas vão mudar, porque você vai ter um manuscrito grego, uma cópia direta do grego do século III que traz a coma joanina. Aí, os pais da igreja, variantes, vão ter de onde tirar a tradução. Aí tem. Beleza? Basicamente, vão ter de onde tirar a tradução. Só que, vamos lá, pensa comigo. Se você não tem esse manuscrito, de onde que eles tiraram isso? Então, eles interpretaram o texto em si, interpretaram, essa interpretação passou para o texto, para a versão, para a citação do pai da igreja. Entendeu? Mas, se você achar lá o manuscrito século III, até século IV mesmo, que traga a coma joanina do Evangelho de João, da Epístola de João, meu amigo, até os ecléticos vão levar em consideração. Aí, a coma joanina passa a ser levada em consideração. Mas, enquanto não se achar um documento que traga isso, aí os recebidos vão ter um pulo de alegria, a gente vai falar, não, vocês estavam certos, e tal, 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 mas, até o momento, a coma joanina não tem a testação manuscritológica grega, que é a prioridade na reconstrução textual. Porque, se você começa a dar ênfase demais para outras, para versões antigas de pais da igreja, você tem mais problemas adicionando. A quinta edição revisada, ela traz com muita riqueza vários pais da igreja. Então, às vezes, você está lendo o texto aqui, ela vai mencionar o texto grego, vai mencionar a versão antiga, vai mencionar o lecionário e depois vai mencionar o pai da igreja. Por quê? Por causa dos problemas relacionados. Quem lê a introdução da quinta edição revisada sabe a dificuldade que os editores têm e a cautela que eles têm concernente as versões antigas e a paz da igreja. Simples assim. Entendeu? Só lê. aí você pega os majoritários, as pessoas que seguem uma linha mais majoritária, como é o meu caso. Por isso que foi utilizado só manuscritos gregos aqui. Primeiro, questão de tempo. Segundo, o Arthur Fastard pretendeu fazer um aparato crítico de maneira simplificada. Ele não quis fazer um negócio muito extenso. E eles também não tinham estrutura para fazer muito extenso. então eles trabalham dentro dos seus limites. E fizeram um trabalho. Acredito que hoje esse texto precisa ser atualizado, o texto majoritário, porque como eu disse, eu não defendo o texto. Eu defendo a linha de reconstrução. E também você tem o Ulp Kerg que desenvolve uma outra teoria bem interessante ao localizar uma certa família. Isso aqui vai dar muito pano para a manga. Isso aqui eu acho que vai... Essa família 35 ela é uma abordagem muito interessante. Então, é lê. Aprendam, conheço. Adolfo, gostaria de aprender mais. Eu dou curso de grego e crítica textual. Adolfo, eu gosto dos seus vídeos, gosto da sua abordagem, quero te ajudar, cara. Minha conta está na descrição, se você puder me ajudar com 10 reais mensais, eu fico agradecido. É isso aí. Então, é por isso que utilizamos as versões antigas. Bom, os manuscritos gregos primariamente e as versões antigas como plano secundário, paz da igreja como questão secundária. Talvez um pai da igreja ele ajuda na leitura de uma leitura do texto grego. Então, um pai da igreja que apoia uma determinada variante, beleza, mas determinar uma variante por causa de um pai da igreja, aí é um pouco, a gente tem que ser um pouco mais cauteloso. Beleza? Deus abençoe seus estudos, estamos juntos com a batalha. de um pai da igreja. Obrigado.